AJ, Onyx Ei, Mr. Yeba, novo ano Ninguém é tão completo e nem tão competente que não possa ser substituído Ninguém é tão polivalente que possa se considerar melhor que os outros E é tu, jepá Eu sou, Boni Diferencial, recap 2R Let's go, it's our time, it's our... It's our easier, yeah Início do novo início, chega aqui 2023, 2022, tundaco com as merdas que você fez Parabéns pra Jesus, não casou nenhuma vez Problemas atuais, já bastam com a minha ex Escola, escola, escola linda Mas sem carteiras e o professor ainda Foi suspenso, indiciado e castigado Obstrução de legado, aliados revoltados Movimento e sociedade inerte Palhaçada, que se dane, que os idane vos dê outra cabeçada Só que é NSS, não é só por mim, Malcolm X O raço smara com esse I bring the cover name, no tela cheia Chofela, Londrina Mais fogo, mais leia, mais luz, lamparina Mais vídeo, mais pornos, é muita vagina Contos do vigário, casos tagiários Muitos se lambuzaram, ninguém apoiou Extraordinário, ajudaram a escrever o obituário Greve dos pilotos, país dos pipitos Morte das zungueiras, cenários esquisitos Enquanto a noz, a malte e Eva até morrer Construindo o futuro ao contrário do BPC E antes que eu perca a minha crença Caio na real, mas vos empurro na descrença Eu dizimo rappers de noite de dia Mais atual que a tecnologia, a putaria Que é escolarizada, até na internet We leave the end, we need a reset QRF, inversão de prioridades Mais biolo, mais laula, estimulando a sociedade E a Bapiteu, nós servimos qualidade GPS, monitoramos essa cidade Gerando empregos, sacudindo vidas Ainda não chega, a missão não foi cumprida Então fale baixo, abra a boca Mas aconselha a minha cabeça de baixo Incendiar é minha presença na área Trono vale nada, tua coroa é imaginária E desprezível, tua escrita é precária Teu conteúdo é posto, as trume na pecuária Vivem na noite como a Biba, enquanto eu vendo Adidas, tem opinião pra tudo Tipo de boba e a mídia Super protegido, que nem recém-nascido Mundo tão cruel, é mim, queria ter nascido Pra não desmaiar como políticos no óbito É inédito, é cômico Pra concluir, mais um caso insólito Chefe 23, seja mais transparente Não subestime a inteligência da minha gente Não subestime a paciência da minha gente Porque o planeta chora, menina violada E eu busco referências, Geraldo Dalla You wanna bring the nigga down F.E.F. à televisão Eu tenho anti-visão E muito mais visão E para os críticos de plantão Preparei o encontrão Yeah, yeah Minhas ações me representam Moderno louco Tô pouco me fodendo E você tá fodendo pouco Pocos vícios Mais ofício Tudo o resto é desperdício Como festejos natalício Desculpa Mbappé Mas o Messi tem o pé É melhor do que você Joga limpo e há provas Senhoras da limpeza e segurança Tenham mais provas Eu cruzpo labaredas Versos com todos os molhos Eu fraco Coisa da tua cabeça A piolhos E para vencer Eu uso novas táticas Faço cálculos fundamentais Tipo na matemática Mudo o som das palavras Quando acento nos beats É grave o que faço Nessas pus e nos beats Debaixo do sol Mas sempre sereno Versos ultramodernos Que espelhem vários infernos Cabelo crespo Incorrigível como kid Passo sem despedida Tipo morri de covid Família, minha riqueza Neurônios, minha grandeza Niggas Vem em grupo Eu assolo Com a pobreza Dinheiro atrás Dinheiro Conceito mais verdadeiro O meio de finas laterais Foz daí parceiro Pairro na boca Toda frase é popular As duas confirma Mais parábolas que o naná Descanso em paz Estado Semine me moio Tiunga diama Muita paz pra vossas almas Infância agridoce Comunidade insana Fé no pai Cabeça na grana Muitos trocaram a vida Pelo cano do mastar Aonde eu decidi Ser um rap star E nem com sucesso Eu me esqueço do processo Mas rumo ao progresso Foda-se o retrocesso Fazendo história pra pagar a do colono 24% do raço Não durmo o sono Não esforço conexões Perguntem ao Wi-Fi Boca produz hits Quando os batem Muay Thai Cafóias Brokes Counting jokes Bipolar Como não foste ao mundial Vai te cantar Pânico Pânico Geocall versus Geo Parecia às eleições O país estremeceu Bem-vindo 2023 Espero que o faças Como é suposto Pônia e diferencial É car 2R Eba Entertainment Eba GPS O universo continua A recompensar ação Tudo depende de ti O teu herói É aquele que tu vês no espelho Motherfucker Levanta-se a bunda Do sofá Seu filho da Ação é a única verdade Foi tipo te mandaram Mr. Yev is in the building One Yo Yota